O Pecado 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 Saímos da Nigéria, agora vamos para a Inglaterra. DJ Gomes, vamos chamar quem? Religião, com título de louvor, Deus, dê-me um sinal. Louvem conosco, acompanhem. Religião, com título de louvor, Deus, dê-me um sinal de louvor, Deus, dê-me um sinal de louvor, Deus, dê-me um sinal. Religião, belligeris, making a sicurex. I start to resent a very God I love. Cause religion's epitome, it's making a mess of me, it's the person I am. Just not enough. I don't wanna be someone who loses all their faith, and that their family hates, because they're changing. God, give me a sign right now, before my time runs out, because my faith and hope are ever fading. Run to the steeple, tell us what to say Rules so we behave, but don't question it Run to the steeple, to wash away our sins But do it all again, where's your righteousness? Religion's belligerent, it's making a sicker I start to resent a very God I love Religion's epitome, it's making a mess of me It's the person I am, just not enough I don't wanna be someone who loses all their faith And let their family haze, because they're changing God give me a sign right now, before my time runs out Because my faith and hope are ever fading Lay down the law Watch the people hurt, as the village burns, still you Lay down the law, do it all in vain In Jesus' name You lay down the law I don't wanna be someone who loses all their faith And let their family haze, because they're changing God give me a sign right now, before my time runs out Because my faith and hope are ever fading Oh, 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 oh I'm never changing Agora, vamos aqui no nosso país vizinho Acompanhar Graeci Locoa e Moise Blis Com título de louvore Kumamá, da República de Mucásica do Congo Acompanhe Louvem conosco Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Mucásica do Congo I don't love Acompanhe Aswanga memuana Kumamá, papai That journey Kumamá, papai Quem era feliz, é o meu pai Você é o meu pai, meu pai Oh, mamãe, papai, é o meu pai Você não sabe Oh, mamãe, papai, é o meu pai Aswangabuana, kumamae, kumamae Eyawe, kumamae, kumamae Azalaka kisi asonyi, kisi asonyi, kumamae Kisi asonyi, kisi asonyi Eyawe, kumamae, kumamae Aswangabuana, kumamae Eyawe, kumamae, kumamae Andalaka kisi asonyi, kumamae Kisi asonyi, kumamae Kisi asonyi, kisi asonyi Eyawe, kumamae, kumamae Eyawe, eyawe kumamae Eyawe, eyawe kumamae Eyawe, eyawe, oh Eyawe, eyawe kumamae E o senhor? Amém 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 O meu Deus é, o meu melhor amigo, meu general, que me livra do perigo. O meu Deus é, o meu Deus é, o meu Deus é, eu não tenho outro Deus, sou sempre ele. O meu Deus é, o meu melhor amigo, meu general, que me livra do perigo. O meu Deus é, o meu Deus é, o meu Deus é, eu não tenho outro Deus, sou sempre ele. O meu Deus é, o meu Deus é, o meu Deus é, eu não tenho outro Deus. Deus te abençoou, Deus te abençoou. Amor, 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 Amor Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Am